Núvio que assim, você consegue deixar o like antes de aparecer em toda a direção do Alien Rocket Fala galera, aqui é o Abcinto, galera hoje eu quero mostrar pra vocês aqui Duas atualizações que lançaram do Ben 10 Alien Fighters, nosso Roblox Que foi o que nós chamamos, os poderes do chamo aqui nesse jogo E também do Eco Eco, né? O Eco Eco normal agora faz os croninhos Você pode ver que eu tô com uma roupinha diferente, mano Comprei essa roupinha aqui porque ele fica mais legal, é que da hora Comentou pra caramba, né? A minha cara tá sempre a mesma mesmo, mas A roupinha, o Matrix do braço, tá vendo aqui? Tem outro cara na minha frente aqui E aí, parceiro, de boa Vamos lá então, galera Esse aqui eu acho que é no Ultimatrix Aqui, não concluir Já pego no dele já porque ele dá pra mostrar mais E já mostra já versões Ultimate também Vamos trocar aqui Vou pegar e mostrar pra vocês mesmo o chama O chama é em todos, tá ligado? Em todos eles Por que que eu ia pegar o chama e veio um fogo fato? Eu tô ficando maluco? Calma aí, galera Deixa eu desvirar aqui Esse é o V, esse é o T, mano Nesse jogo, tá ligado? Vamos pegar de novo Ah tá, eu tinha pegado o do lado errado, pô Eu peguei o do último Que eu queria mostrar pra vocês Primeiro o Eco Eco Vamos fazer a ação do Eco Eco Depois eu mostro a da Ó, tem essa Aí do lado direito Você pode ver os poderes, ó O G, o X e o E Né? Deixa eu ver o E O E normal É esse tamanho que tem a distância do ataque dele, né? Aí aqui nós temos o G O G eu acho que é tipo um escudo, tá ligado? Deixa eu ver o Gzinho Solta o G O G é mais complicado pra soltar Eu sei que formou A hora que eu fui testar Formou tipo um negócio branco em volta Aí, formou, tá vendo? É isso aqui, ó É um escudo que ele forma em volta dele E o X que é pra fazer clone, ó O X e o E Ele solta um negócio grandão, tá vendo? Eu posso correr com os três também, ó Deixa eu mostrar uma parte mais Assim, ó Mais grama Deixa eu ver Olha a diferença de tamanho de um ataque pro outro, tá vendo, galera? Ele solta um pouquinho e depois acaba, né? Você não vai ficar soltando direto isso aqui E o G é marotinho Eu não consigo andar apertando o G, mano Mas pelo menos dá pra soltar isso aqui Eu não consigo... Eu consigo? Ah, eu consigo virar o teammate, mano Só que o teammate só tem o X, tá vendo, ó O X que tem hora que solta, hora que não solta Que é esse ataquezinho aqui, ó O G e o E ele não tem por enquanto Ele não consegue fazer clone e não soltar nada Na verdade, se for ver o eco-eco Ele ia soltar os negócios que estão no braço dele, né? Essas plaquetinhas que tá aqui, ó Eu ia sair dessa versão ultimate dele O último vídeo que eu trouxe aqui pra vocês Foi mostrando, na verdade, o... Que o dono tava aqui, né? Tocando umas músicas muito loucas Eu vou esperar carregar aqui Você pode ver que esse aqui tem que esperar carregar Ele tá levantando e eu quero mostrar o chama, ó Ó, o cara tá de chama aqui, ó Cara, esse sistema de voar ficou muito da hora do chama, mano Eu vou até trocar aqui já pra aquela versão original Que é no original que tá no esqueminha já Já carregou já Deixa eu mostrar pra vocês aqui Eles arrumaram também o Mega Olhos, galera Que tava mó bugadão Não é bugado, é que tava fofa Eles arrumaram Ali, ó Tem o poder do G Que é esse aqui, ó O G Ele solta essa bola de fogo Eu tenho o E Que é tipo essa auto-explosão, ó Acabei derrotando um bala de canhão Porque tava perto de mim Ó, chega esse perto de cá Vou testar nesse cara aqui, ó Eu não consegui dar tudo da hora o E, tá vendo? E o X, ó Ó o X que da hora O cara é muito louco, mano Aproveitando que ficou de noite, né? Cara, esse jogo fica muito rápido de noite Ó a voadeira aqui, galera, tá vendo? Chega longe até se for ver, ó Ó, subindo aqui Descendo Fazendo umas curvinhas Ficou da hora, mano, esse efeito Posso chegar mais perto Pra ter essa visão que eu tenho aqui, tá vendo? Dele voando Eu posso soltar o X aqui, ó Nossa, obrigado Tô certinho Eu jurei que eu ia cair em cima do negócio, tá ligado? Vamos subir aqui Vamos cair aqui Aí, ó Tá vendo? Ó o estilinho do chama Eu gostaria dessa textura desse jeito Ó, tem um fotogramático do meu lado aqui Deixa eu ver se eu dou um hit só no E dele Ah, não É OP, mano Acho que eu não finalizei ele, né? Ele tá com um pouquinho de vida ainda Ah, não tá, não Cara, essa auto-explosão do chama ficou muito da hora, mano É, eu jurei que ia acabar dando pé daqui pra pular pra lá O outro que eu queria mostrar pra vocês também é o Mega Olhos, né? Vamos ver aqui, o Mega Olhos Se eu fazer toda hora isso aqui, ele vai carregar automático? Ah, nossa Aí, galera, um truque pra vocês, ó Se fizer aquele ali, recarrega automático Cadê o Mega Olhos? Mano, ele... Tipo assim, esse é a parte do olho aqui Se eles pegassem um desenho e riscassem aqui de preto aqui, tá vendo? Tipo, fazesse um risco assim Tipo, uma orelha mesmo E trocasse essa boca, mano Porque essa boca aqui não tá legal, mano Sei lá, tá esquisito Parece mais uma boca feminina, tá ligado? Aqui o Mega Olhos, ó O meu tá vermelho Porque eu escolhi a cor vermelha, será? Cola O verde Aplicar É, sim Eu tava de cor vermelha Nossa, desde a última vez que eu joguei Ele fica salvo essas partes Quando você modifica, tá ligado? Então você tem que alterar, tá vendo? Esse aqui não tem ataque nenhum Você pode ver, não abriu nem o menu do lado direito Aqui Deixa eu virar Aqui Eu tinha mostrado pra vocês o bode canhão, né? Deixa eu ver se teve alguma modificação no bode canhão Deixa eu pegar aqui Nossa, ele fica esse negócio aberto ainda Aqui E aqui Na verdade eu preciso do Ultimatrix, né? Aí, obrigado Aqui, ó Já tem o primeiro, já é a bode canhão, já Ó, o bode canhão normal Né? É X Ó, o X ataque Pra ele virar isso aqui Eu consigo apertar o... Pra virar o Ultimate com ele assim Cara, não lembro O cara é tão rápido assim Ele sai batendo nas paredes, ó Eu tô numa parte, acho que meio desvantagem E o ruim do bode canhão é que ele não pula, mano Se ele pulesse essas partes aqui, isso é tão bom Ó, não sei nem pra onde que eu tô passando, mas Acho que eu tô preso no mapa Eita, caramba Tipo assim, tá vendo? Se ele bate, ele volta Pelo menos você tem controle nele, mano Só não tem controle quando ele bate, ó Nossa, peraí Senão eu vou ficar uma semana aqui Batendo lá e voltando Já consigo virar o Ultimate, ó Mesmo ele dando assim, ó Devia ser um poder extra, né? Tipo, da versão Ultimate Ele conseguir pular Será que tá tudo cercado aqui? A impressão minha Caramba, pior que tá mesmo, mano Eu quero chegar naquela parte da ponte, mano Calma aí Deixa eu virar aqui Vira, original, obrigado É, V T O que confunde a mente aqui É que é muito jogo de Roblox Que os caras modificam muito Obrigado Tipo, você pega o Alien Cada jogo é um botão diferente Aí você acaba travando tudo Aquela parte lá da frente não dá pra chegar Chega na ponte, mano Cadê a ponte? Cadê a pontinha? Dá pra andar pra trás também Igual do Project 10 Ali eu acho que é spawn da galera, né? Porque tem um monte de gente ali Ah não, é ali que é a ponte mesmo Vamos chegar ali Se eu der uma alta explosão no meio de um monte de gente Eu finalizo se todo mundo tá na minha reta Tem uns mergulhos ali Tem uns eco correndo ali Deixa eu ver É, você acaba finalizando É, tem um delayzinho monstro Pra conseguir soltar isso aqui de novo, mano Acho que deve ser, deixa eu ver Deve ser uns 10 segundos Ou você não consegue Finalizar aqui Ah, deve ser uns 10 segundos mesmo Bom, finalizei um Mas não finalizei o outro Finalizei um chama aqui Tá tremendo o chão ali Mas não consegui finalizar o outro Acho que tá vencendo Tá vencendo Vamos ver Olha o jeito que consome a vida do cara Com isso aqui, mano Eu gostei desse chama Eu acho que a A máscara da cara dele Deve ser um pouco maior Olha, um pouquinho mais pra cima aqui, ó Ficaria mais perfeitinho Mas o fogo ficou legal Olha só de novo Cara, é muito legal esse ataque Ó, tentei acertar um fantasmático ali Errei um fantasmático ainda Mas acertei o outro que tava do lado Esse é o Alien Force Os aliens daqui São meio misturadão Alien Force Fogo 4 Que eu tinha operado pela hora Basqueão Gup Acho que de todos Do Eco Eco mudou Mudou zerozão Deixa eu ver G Se eu tiver com o escudo E o cara soltar um poder do chama De explosão Eu consigo me defender com isso aqui Isso aqui Tipo, eu tô segurando o G Ele consegue defender, tá vendo? Aí soltei o G Parou O 3 Vamos ver Não sei se eu tentei acertar o chama ali Mas que deu errado, mano Calma aí Ah, não deu, mano Eu tentei acertar ele uma vez ali Mas o cara acabou se mexendo Não sei se isso aqui Tá tirando tanto chance, mano Será que eu consigo Correr e acertar Do mesmo jeito isso aqui O chão me deu uma cabeçada ali Deixa eu dar um mergulho A água aqui é fruta, mano Será que legal? Você consegue nadar com os 3, mano Será que legal? Vamos correr pra ali em cima E dar a volta Aí imagina que foi legal, mano Do ataque desse aqui Há um bar de canhão aqui na frente, ó Acho que nem no meu poder máximo, ó Que é metade da vida Ele jogando nesse ataque aqui Que seria o único ataque Que vai dar dano do eco-eco, né O outro já é pra ele Transformar Na verdade, esse aqui não tem Não tem o ataque de Não transforma o ultimate Né É só o outro lá, mas Ficou legal, mano Transição do eco-eco E do chama-do-jô, galera Esse que eu queria mostrar pra vocês Então curte o chique, like O chique no canal E até o próximo vídeo Valeu!